O Pigly no Minecraft passou por uma mudança. Normalmente os Piglys adoram ouro, dessa forma quando ele vê algo de ouro, ele vai pegar, analisar e vai fazer um tipo de negociação, ficando com o item de ouro e dando algo em troca, como é o caso da bola de fogo que ele me deu. Porém, eles estão diferentes. Se você jogar o bloco de ouro bruto no chão ou então o ouro bruto, eles vão pegar da mesma forma. No entanto, eles vão apenas analisar como novo ouro, mas não vão dar nada em troca e parece ser uma coisa bem diferente nesses mobs. Mas claro, para você não ficar no prejuízo, normalmente você pode derrotar esses mobs que ao ser derrotado, ele vai deixar cair aqui o item que ele tinha pego e da mesma forma esse aqui também, devolva meu ouro. Olha só, tá aqui as variantes brutas.